Música Salve pessoal, aqui é a Sheila, eu sou estagiária aqui da Workstars e hoje eu vim trazer um conteúdo pra vocês sobre como criar o QR Code nas suas redes sociais. Roda a vinheta, Klaus! Galera, antes de começar, dá um like aqui no vídeo e se inscreva no canal pra ter mais conteúdos como esse, tá bom? Vamos começar com o tema de hoje que é o QR Code. Pra você que não sabe, o QR Code é um código de barras, tá gente? Ele pode ser facilmente escaneado usando a maioria dos telefones celulares equipados com câmera, né? Ele foi criado em 1994 pela companhia japonesa Denzo. Eu tenho certeza que você já viu o QR Code ou na televisão ou no restaurante quando você foi abrir um cardápio. E hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer o QR Code da sua rede social. Fica no vídeo pra você saber. Vamos começar pelo LinkedIn, tá pessoal? Quando você abrir, baixar o aplicativo ali, o LinkedIn, ali na tela de início mesmo, no feed, vai ter a sua foto de perfil e do lado vai ter uma barra de pesquisa, né? Nessa barra de pesquisa vai ter uma lupinha do lado da sua foto de perfil mesmo. Quando você clica nessa lupinha, né? Nessa barra de pesquisa, já aparece o QR Code ali do lado. Quando você clica, ele já aparece automaticamente o QR Code do seu perfil. O legal desse QR Code do LinkedIn é que você pode, hoje em dia, inserir ele no seu currículo. Pra deixar ele mais moderno e mais bonito, a pessoa só aponta a câmera ali e já vai direcionado automaticamente pro seu perfil. Além do currículo, é muito legal porque você pode escanear ou salvar esse QR Code e colocar em grupos, pra você divulgar ali o seu perfil, né? É muito legal, é muito moderno e é prático, né? Porque a pessoa, se ela não tiver ali como escanear, ela pode salvar pra poder entrar depois, em vez de ficar pesquisando o nome e um monte de gente ali que vai aparecer com o mesmo nome que você. O próximo que eu vou ensinar pra vocês é o QR Code do WhatsApp. No WhatsApp, também é bem fácil, gente. Você tem que ir nas configurações que aparecem ali. Do lado da sua foto, vai ter o QR Code, tá? E ele é a mesma coisa que o LinkedIn. Ele é gerado automaticamente e lá aparece a opção de redefinir. Então, pessoal, se você quiser colocar o seu QR Code do WhatsApp em alguma coisa pra divulgação, né? Pode ser o WhatsApp Business, né? Que é profissional. Uma coisa bem legal do WhatsApp, desse QR Code, é que você pode deixar ele temporariamente nos lugares. Quando você for divulgar o seu WhatsApp profissional, colocar o QR Code lá pras pessoas acessarem, se você, por acaso, trocar de número ou quiser deixar só por um tempo determinado, você pode redefinir esse QR Code, né? Além das funções que tem lá disponíveis pra você escanear outro QR Code do WhatsApp de outra pessoa ou compartilhar ele em outras redes sociais. É bem legal. Pessoal, a próxima rede social que eu vou ensinar vocês a fazer o QR Code é o TikTok. Na tela de início do seu perfil, você vai em QR Code, que ele é gerado automaticamente e lá vai ter a opção de compartilhar com outras redes, tá bom? Lá você também consegue personalizar esse QR Code, ou seja, trocar de fonte, de cor. Você consegue baixar esse QR Code e você também consegue escanear outro código, que ele tem ali uma caixinha pra você conseguir escanear outros QR Codes de outros TikToks de outras pessoas. Então é bem legal. E a última rede social, pessoal, não menos importante, é o Twitter, tá? Não sei quanto vocês usam, eu particularmente uso só pra ver notícia, tá? Mas se eu quiser divulgar o meu perfil, com o QR Code também dá, tá, pessoal? Eu vou ensinar agora pra vocês como é que faz. Na tela do feed, você vai clicar na sua foto de perfil e vai abrir uma linha, né? No canto inferior, você vai ver um símbolo ali do QR Code e quando você clicar, ele já vai te levar até uma aba que vai pro código, tá? Nela você vai poder escanear com a câmera, mudar de cor, tweetar esse código, copiar, salvar ou compartilhar em qualquer rede social que você quiser, quando você quiser. Galerinha, esse foi o tutorial de como fazer o QR Code, tá? Usem em abuso do QR Code, porque assim, ele é uma ferramenta muito fácil da pessoa te procurar sem ter que ficar pesquisando ali, só apontar a câmera. Se a pessoa não tiver como acessar naquele momento, ela pode tirar uma foto e usar o Google Lins, por exemplo, pra poder ler e ser direcionado pra aquela página. E assim, gente, é muito fácil, né? Vamos usar as praticidades que a tecnologia nos dá pra poder ajudar a gente. Então, usem em abuso do QR Code. Coloca aí nos comentários se vocês tiverem mais alguma dúvida, se vocês usam o QR Code pra mais alguma coisa. E é isso, galerinha. Eu vou colocar aqui na tela os QR Codes das redes sociais da Workstars. Segue a gente e se inscreva no canal que a gente tem muito mais conteúdo assim pra você. E até o próximo dia. Um beijão e até o próximo vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo.